Olá a todos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco do conteúdo que normalmente estou mostrando aqui no canal. Aqui são os alevinhos e filátricos que estão em crescimento. Essas aqui são a areca bambu, elas já estão aditem, são plantas desenvolvidas, plantas grandes. Ela é excelente para estar purificando o ar, o ambiente. Caso você more em um lugar que seja bastante poluído, essa aqui é uma das plantas já cientificamente comprovada, que elas purificam o ar e você vai ter um ambiente mais limpo e fresco. Aqui é a nossa tilapa, uma criação aqui caseira que nós estamos fazendo aqui. Conforme vai passando o tempo aqui, eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento delas e muito em breve aqui a filtragem de como foi feita no início e como ela está agora. Mas no momento aqui eu só vou estar mostrando aqui ela para vocês, para ver que elas estão desenvolvendo bem. Esse aqui é o nosso artista, que ele faz muito barulho durante o vídeo, muitas das vezes é necessário cortar o vídeo, mas a gente vai ter que deixar em alguns vídeos ele latindo, porque tem momentos que não tem como cortar. Essas aqui são as nossas pequenas que vieram para cá para poder dar os nossos ovinhos, então elas estão aqui sendo muito bem cuidadas, muito bem tratadas. Nossas padornos pequenininhas, são bem pouquinhas ainda, nós estamos no início adaptando aqui, já estamos entendendo aqui como que elas funcionam. Elas vieram para cá, elas vieram para cá, essa daqui como eu já disse em outro vídeo, ela estava brigando, ela estava um pouco estressada, mas vai ficar melhor. Eu tive que colocar essas três juntas, por isso, mas daqui a pouco vão ficar três em cada galinha, que na verdade cabem quatro aí. Elas precisam ficar assim para que elas botem os ovos, elas não podem ter conforto, quanto mais conforto eu der elas, menos ovos. Então, conforme a gente pode oferecer aqui, o necessário também, o preciso, é que essa gaiola limpa, elas fazem muita sujeira, quem tem padornos sabe o quanto que elas fazem de sujeira aí. Às vezes até na comida é necessário dar uma verificada, porque até nessa comida aqui do lado de fora, elas fazem a sujeira. Bom, gente, aqui a nossa linda planta, maravilhosa, eu amo a rosa do deserto, é uma planta que para alguns precisa de cuidados, para outros não. Muitas pessoas deixam ela lá no canto, no sol e elas florescem lindamente, outros já é necessário um cuidado extremo aí, para poder estar florindo, então deixem nos comentários de qual time de planta é a sua aí. É de deixar ela no canto e ela se resolver sozinha, você adubando de vez em quando, ou você tendo que verificar ela sempre, porque senão ela morre, ela não floresce e às vezes talvez ela teve uma única floração e até agora nada de floração. Deixa aí nos comentários qual é o comportamento da tua planta, como é que ela age aí com você. Dependendo do lugar aí onde você está, não é necessário ficar molhando essa planta o tempo todo, mas em alguns lugares, assim como eu aqui, eu moro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, esse espaço que ela tem aí é muito pouco, né, para ela. Normalmente ela fica num espaço desse aí, mas como seca muito rápido, para mim é um espaço ainda mínimo para ela, né. Eu molho ela na parte da manhã, quando anoitece ela está sequinha, a terra está bem seca e esturricada. Se eu não molhar no dia seguinte, no final do outro dia ela está murchando os galhos, né, ela está caída. E se eu não molhar e começa a secar, e começa realmente a murchar, ela só dá uma leve tombada, como se ela estivesse triste, e no outro dia ela já começa a murchar. Então, eu preciso estar tomando cuidado aqui com a minha rosa do deserto, que ela precisa estar levando água diariamente. A adubação é só uma vez ao mês que eu faço essa adubação. Aqui são os alegrinos já um pouco maiores, né, que estão crescendo e desenvolvendo. Como eu disse, vou esperar um pouco eles crescerem, quando eles pegarem um tamanho bom, eu vou estar explicando direitinho como foi feito do início. Desde o erro ao acerto, eu vou estar mostrando para vocês aqui o que foi feito com eles. Aqui é a frente da casa, quando você viu assim da entrada, essas aqui são a trapoeiraba roxa. Eu não sei vocês, mas eu amo essa planta. E ela floresce bastante. Nesse momento aqui, ela está com um botãozinho. Vocês não vão conseguir enxergar como eu enxergo, porque eu estou aqui bem de frente com ela. E a câmera não mostra direito, mas elas já estão com botãozinhos. Aqui, gente, está totalmente falhado, mas já começou a crescer novamente. Eu enterrei os talos dela aqui e ela já começou a brotar. Nota só, bem verdinho. Ela nasce um pouco verde e depois ela vai pegando o tom arrocheado. Aqui ficou falhado por conta do nosso doguinho que passa por aqui, né, vai pisando na planta e aí ela acaba quebrando, né. E é assim que é a florzinha dela. Mas daqui a pouco ela volta a fazer uma forração linda aí. Fica muito bonito esse pedaço aí, totalmente roxo. E ela floresce o tempo todo. Essa daqui é a nossa planta do vídeo anterior que eu fiz aqui. Eu tive que cortar aqui porque teve uma ventania, choveu bastante, ela tombou. Não quis voltar, ficou tombada. Então eu aproveitei, podei, fiz novas mudas e agora, possivelmente, ela vai ficar firme. Porque embaixo está firme e em cima os galhos vão ficar um pouco mais finos, né. Essa planta aqui, ela é belíssima, gosta de bastante sol. Me diz aí se você também gosta dessa planta. Ela está começando aí a pegar cor porque ela já está crescendo no sol. Mas normalmente ela cresce bem verde e depois ela vai pegando a tonalidade das folhas. Como no outro vídeo, dá uma passadinha lá e eu mostrei pra vocês como que é. Eu estou lá com várias mudinhas dela. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.